E agora é hora de colocar você na dividida, acessa aí o nosso Facebook, barra Bola Dividida Oficial, vai aparecer pra vocês, e responda a nossa pergunta do dia. Você acha que o Santos vai virar pra cima do Ituano? E aí, hein? Dá pro Santos, será? Olha, eu errei a semana passada, na sexta-feira eu disse que o Ituano ia perder pro Santos. Errei feio. Errei feio que o Ituano jogou muito mais que o Santos. Agora, se o Santos tem condição, o Santos tem, mas eu acho que não vira mais. Não, eu pra mim, essa segunda-feira tá sendo uma segunda-feira de esperança ilimitada no ser humano. Eu vou dizer por quê. Se você é apaixonado, e todos nós somos, se você é apaixonado por alguma mulher e tal, você não perca as esperanças. Porque a Ava Gardner, na época a mulher mais linda do mundo, nunca olhou pra cara do Frank Sinatra, nem tomou conhecimento do Frank Sinatra, ela era a paixão do Frank Sinatra. E casou com o Mickey Roney. Então, meu filho, você pode ter esperança sempre, porque alguma coisa pode acontecer. O Santos pode ter esperança também de ganhar do Ituano. Agora, só esperança não ganha jogo, não. E vou dizer outra coisa aqui. O Ituano, nesse ano da graça, de 2014, já é o campeão moral do torneio paulista. Desclassificou Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Esse time tem que ser campeão. Ainda que não seja, moralmente é o campeão paulista. É evidente, minha querida Gabriela, que força tem. Agora, os deuses da bola é que vão decidir. O Ituano é um trabalho de cinco anos. Quase caiu, sentiu o cheiro lá de baixo, não gostou e voltou pra cima. Então, o que o Ituano fez ontem é realmente pro Osvaldo Oliveira botar a barbinha dele de molho. Porque o campo é neutro. Embora o regulamento dissesse que tinha que jogar na vila. Então, o regulamento, você fala, assina e depois rasga.